Ele falava comigo, e virando-me, em sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante um filho do homem, vestido aos seus pés de uma veste comprida e sentido pelo peito como cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão produzido, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma cura espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre a mim, à sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Glorificamos teu nome, nós te adoramos, Cristo. Glorificamos teu nome, Deus em que pela Santa Cruz, e nós te adoramos, Cristo. Glorificamos teu nome, Deus em que pela Santa Cruz, Nós te adoramos, Cristo, glorificamos teu nome. Nós te adoramos, Cristo, glorificamos teu nome. Desde que pela santa cruz do mundo, verde e viste. Nós te adoramos, Cristo, glorificamos teu nome. Cristo, glorificamos teu nome. Aplausos